Comissão da entrevista coletiva com o técnico Gustavo Papão. Gustavo, a primeira pergunta é do Eduardo Costa, do jornal Quilmeiro, da Rádio Bão Chacé. O esportivo somou 4 pontos nos últimos 6 que disputou. Qual a projeção que vocês fazem para esta parte do relógio? Na verdade, a gente não costuma fazer projeção. A projeção nossa é o próximo jogo sempre. É claro que esperávamos um resultado diferente hoje. É claro que enfrentamos uma grande equipe, uma equipe de muita qualidade, que vem há muito tempo treinando junto. Mas agora esse jogo contra Juventude se tornou mais importante ainda. Como eu falei, não costumo fazer projeção. Nossa projeção é sempre o próximo jogo. Outra pergunta do Eduardo. Os dois próximos jogos são contra Juventude e Inter. Como você avalia essa sequência e a luta contra o rebaixamento? Às vezes a gente chega a ser redundante. Como eu falei, eu nem sei quem é o nosso último adversário. O que importa é o jogo da Juventude. Um jogo em casa, um jogo difícil, mas uma grande equipe. Uma equipe que vem muito bem também. Uma equipe que já mantém o conjunto há bastante tempo. É uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, felizmente, temos um tempo até esse jogo. Pra conseguirmos nos preparar bem. Ver aonde erramos no jogo de hoje. Consertar os erros e melhorar pra gente conseguir um resultado positivo frente à Juventude. Agora a pergunta do André Gil, do La Pelota NS, do Jovem Pan. Pelo equilíbrio que o jogo diante do Ipiranga sempre proporciona, o empate de hoje é pensado como um bom resultado? Sem dúvida. Todo ponto conquistado é importante. Esse ponto de hoje frente a essa grande equipe do Ipiranga pode, com certeza, vai nos favorecer ali na frente. Então, se tivéssemos tido um resultado negativo, aí as coisas se torariam muito mais difíceis. Mas, tem que dar os parabéns aos atletas, porque eles se entregaram desde o primeiro minuto. Como eu falei, nós enfrentamos uma grande equipe, uma equipe muito bem treinada. Tu vê o padrão de jogo muito bem definido e, que nem eu falei, investir para os atletas. Valorizem esse ponto, que esse ponto nos deixa vivos ainda no Campeonato de Gaúcho. Outra pergunta do André. Como que você avalia as atuações do esportivo até aqui no campeonato? E que nível de evolução será necessário para essa reta final? Eu avalio como positivo, porque a equipe vem numa crescente. Nos quatro primeiros jogos do Campeonato de Gaúcho, nós havíamos feito um gol. E agora, nos últimos cinco, nós já fizemos seis gols. Isso é uma evolução, isso mostra a evolução da equipe. Temos que consertar algumas coisas, o que é óbvio, algumas coisas que não estão fluindo tão bem. Mas, como eu falei, temos um tempo de trabalho até o nosso próximo jogo, para que quando chegue essa data importante, a gente esteja com a equipe um pouquinho mais redonda. Uma pergunta do repórter Ney Vinhatti, da Rádio Difusora, que vive aqui nos Alas. O que é impossível tirar desse grupo para escapar do rebaixamento? Resultado. Que nem eu falei, o pessoal está se esforçando, o pessoal se dedica. Tu não vê conversinha aqui, conversinha ali. Tu vê que o grupo é um grupo coeso, um grupo que quer sair dessa situação. Então, esse é o caminho. É focar nas coisas boas, consertar aquilo que não é tão bom. Mostrar para eles, olha, isso aqui já não está tão bom, gente. Quem sabe a gente faz assim. Esse é o foco, esse é o tópico dessa semana que vai ser. Para a gente acertar alguns detalhes aí, como eu falei, para chegar no jogo do Juventude melhor do que a gente estava até agora. Para finalizar, você já comentou antes da questão do rebaixamento, mas o Silvestre, que é um semanário, pergunta se ainda é possível escapar do rebaixamento. Sem dúvida. Nós temos seis jogos, seis pontos em disputa. Sem dúvida nenhuma. Acredito demais. Eu sou... Eu, enquanto tiver chance, vou estar trabalhando, vou estar me dedicando. E como eu falei, temos um tempo até esse próximo jogo. Vamos trabalhar muito, suar bastante, organizar bastante, para que a gente chegue no jogo do Juventude e consiga uma vitória que daí dá um pouco mais de tranquilidade para a gente. Obrigado, Gustavo.